Bom dia, gurias! Deitei aqui na rede só pra dar um bom dia pra vocês. A vontade era de ficar aqui a manhã toda, mas não dá. Hoje eu vou gravar um vlog pra vocês. E eu falei que eu queria gravar o primeiro dia em que eu e o Bruno estivéssemos morando juntos oficialmente. Se vocês me acompanham lá nos stories do Insta, vocês já estão ligadas, que eu conversei bastante com vocês ontem por lá. Só que a gente chegou em casa, hoje é quinta-feira, e a gente chegou em casa na terça-noite. E a casa tava muito suja e com muito pó, então não tinha como gravar ontem. Aí a Didi veio aqui em casa, fez aquela faxina pra gente, deixou a casa muito, muito melhor. E agora sim dá pra gravar vlog, né? Porque ontem ou eu ia ficar na faxina ou não ia gravar a Didi também limpando. Então, meus amores, agora eu posso gravar pra vocês. O Bruno já saiu agora, são nove da manhã, a gente acorda mais cedo, né? A empresa abre às oito. Mas aí a gente toma um café da manhã, faz uma coisa, faz outra. E cá estou eu. Ele já saiu, tinha duas reuniões hoje de manhã, tem mais reuniões à tarde e à noite. E aí o Canelinha ficamos em casa. Então hoje é dia de colocar as coisas em ordem. Porque eu não gosto de ver coisa desorganizada, bagunça, me dá agonia, eu quero arrumar tudo. Mas, a gente tem outras prioridades, né? Eu também tenho que fazer as coisas aqui do canal, eu também estou ajudando o Bruno com as coisas da empresa. Então hoje é tarde e eu sei que a gente vai ter compromisso da empresa pra fazer. Então, ó, estou tentando ficar de boa e não ficar enlouquecida, né? Estou aqui na rede de boas. E agora eu vou aproveitar que ele saiu e vou fazer as coisas que tem que fazer. Esse vlog vai ser um pouquinho mais comprido do jeito que vocês amam, mas fica aí, beleza? Um beijo. Onde está o meu amor? Onde está o meu amor? Oi, bebê. Bebe de... Oi, bebê de da mamãe. Quem veio passear? Hein? Fala pras gurias que você veio dar uma voltinha. Gente, ele para em tudo quanto é canto pra marcar território. Ó. E quando ele não para, ele me arrasta. Vamos, baby. Vamos. Vamos, vamos. Eita, canelinha. Ó. Macho não é fácil, né? Macho não é fácil, né, gato? Não é fácil. Ó, ele me arrasta, gente. Me arrasta. Porque ele é um boizinho. É um boizinho esse menino. Gente, uma coisa que eu adoro fazer e que eu acho que é muito bom pra lavar roupa, é que eu ralo o sabão em pedra branco, daqueles de coco, sabe? E aí eu derrubo assim, ó, um pouco na água pra bater junto com a roupa. E aí eu coloco o sabão e coloco o sabão em pó. E aí ele bate, fica muito limpinho. Eu adoro porque ele ajuda a fazer mais espuma e ajuda a limpar também. Então eu, sempre que eu bato roupa na máquina, eu coloco um pouquinho desse sabão em pedra ralado. E aí, claro, o sabão em pó normal. Com uma pia branquinha e limpa desse jeito, dá até orgulho de mostrar pra vocês. Aqui eu tenho canjica, porque a gente vai fazer canjica. Na verdade eu, porque o Bruno não come canjica. Mas faltou o leite de coco, ele vai trazer depois, vai pegar pra mim no mercado. E aqui eu tenho frango descongelando dentro da pia, que eu quero fazer galinhada hoje, gente. Então, tô escutando a máquina bater, fazendo um escândalo. Eu comprei sobrecoxa e até que eu achei barato. Tipo, tem mais de um quilo e eu paguei 12 reais só. Então está aqui a nossa galinha descongelando pra fazer galinhada. Eu vou filmar pra vocês a receita bem rapidinho. Ou eu faço um outro vlog. Uma das duas coisas eu vou fazer, tá bom? Ou eu faço um vlog de Cozinhando Comigo, ou eu mostro pra vocês aqui no vlog bem rapidinho mesmo. Voltando pro vlog, porque eu dei uma pausa na hora do almoço pra gravar o vlog de Cozinhando Comigo, onde eu mostrei a receita da galinhada que eu fiz. Então o vlog do Cozinhando Comigo vai ao ar depois desse vídeo aqui. Então o próximo vídeo que for ao ar é a receita da galinhada. Eu vou mostrar pra vocês como é que ficou, porque eu achei que ficou divina. Olha só, essa ficou a galinhada que eu vou mostrar pra vocês lá no vlog Cozinhando Comigo. Eu coloquei queijo parmesão ralado por cima, coloquei numa travessa. Ficou bastante quantidade. E coloquei os franguinhos por cima. É uma ótima opção pra servir de almoço. E serve, acho que, umas quatro pessoas tranquilamente. Porque pra mim e pro Bruno isso aqui vai dar duas refeições. Hoje o dia aqui em casa... É só na cozinha, pelo jeito, né? Tô fazendo canjica. E olha só, já tá cozida. Eu não faço em panela de pressão, porque eu ainda tenho medo de fazer coisa em panela de pressão. Então eu deixei aqui cozinhando. Acho que demorou bastante, viu gente? Acho que uns 50 minutos pra cozinhar. E aí vou esperar secar um pouco mais essa água, que eu não gosto tão aguada. E aí eu vou colocar o leite, o leite de coco e o leite condensado. A melhor parte. Gente, tô orgulhosa. Minha canjica ficou maravilhosa. Maravilhosa, maravilhosa. Ela tá assim, ó. Dá pra ver? Branquinha, eu faço com leite. Tem gente que não gosta de leite, aí faz só com água e leite condensado. Ou com água e açúcar. Eu fiz com leite, leite condensado, leite de coco. E só. Esses três leites aí. Ficou muito bom. E olha só. Até o Bruno falou que não gostava de canjica. Eu pedi pra ele provar. Ele gostou. Tá bom, amor? Tá bom. Não vou filmar ele, porque ele tá sem camisa e o menino é tímido dele, não aparece. E tô feliz que minha canjica deu certo. Pode ser o próximo cozinhando comigo. Não ia dizer com a Thami, né? Não dá risada! Não! Agora eu tenho quadro no canal de culinária! Hum, ele é chique. E aí... Eu cozinhei só metade do pacotinho. Tem mais metade, né? Porque é meio quilo. Eu cozinhei metade de meio quilo. E deu tipo uma panelada, porque ela incha muito. Então a próxima vez que eu fizer a outra metade... Você quer, amor? Hum? Você quer que eu faça a outra metade do pacote? Quer? Tá bom. Tá comendo? Não tá nem falando que tá com a boca cheia? E aí eu vou gravar pra vocês a receita. É super fácil, mas não tem porquê eu não dividir com vocês, né? Eu tive que procurar no YouTube pra eu saber como fazia. E se vocês procurarem no YouTube, vocês vão ter a minha receita. Agora vamos comer aqui. Olha só que bonitinha essa caneca. É da Vitória, que é a nossa empresa. E do Canela. Que é o nosso cachorro. Inclusive, ele nem apareceu no vlog hoje, né? Canela. Vem. Tó. Ele voltou ontem, dá. Ai, tá aqui, meu amor. Dá oi pras gurias. Dá oi pras gurias, amor. Oi. Oi, papai. Oi, amor. Dá oi pras gurias. Canela. Oi, bebê, Gi. Dá beijo. Beijo, mamãe. Dá beijo, mamãe, homem. Não. Enfim. Estamos aqui nessa tarde de quinta-feira. Eu tinha que estar trabalhando? Tinha, né, amor? Mas eu tô comendo canjica. Gente, esse foi o look do meu dia hoje. Chinelinho e vestidinho. Duas coisas. No outro vlog eu tava com o mesmo vestido e no outro vlog eu fiz risoto. Parece que eu só faço arroz em casa e que eu só tenho esse vestido. Mas não é isso não, tá, pessoal? Por isso que eu tô doido. Só carboidrato? Não, concordo. Todo dia tem carboidrato. Tem arroz, tem macarrão. Já se vestiu? Cadê a minha salada? Vem aqui e dá oi, amor. Oi. Vem aqui. Vou. Cadê o canela? Vamos passear? Vem. Já vou. Vem aqui. Já vai. Vem, amor. Rapidão. Olha que gata. É o meu noivo, gente. Você viu? Enquanto ela tá de... Ai, meu amor. Chegou. Alguém tem que trabalhar. Verdade, amor. Ainda bem que é você. Né? O Bruno tem reunião agora. De noite. Sete e meia da noite ele tem reunião. E a mamãe vai levar quem passear? Hein? Quem vai passear, mamãe? Quem vai passear, mamãe? Hein? Quem vai? O pai vai não. O pai e o meu filho. Suja já, papai. Suja já tudo. Gente, eu tô com fome. E aí eu vou voltar. Beijo. Beijo. Eu vou descer com você. Beijo, rapaz. Tô com fome, amor. Você vai... Nós vamos comer japonês no final de semana, né? Eu vou agora na volta da reunião. Mas eu te mando fotos. Se ligue! Faz uma semana que eu tô salivando por comida japonesa. E ele vai dizer que vai sozinho, mas não é nem louco. Oi, meus amores. Voltei mais uma vez aqui conversar com vocês. Eu não aparecia a tarde toda que eu fiquei fazendo um monte de coisa no computador, mas agora eu tô aqui pra tirar o atraso. Vocês me perguntaram se eu acho muito perigoso morar aqui em Vila Velha. E quando eu vim pra cá, eu não fazia ideia de quantos habitantes tinha. Porque na minha cidade tem 50 mil habitantes. É bem pequenininha. E aí eu perguntei, amor, quantas cidades tem Vila Velha, Vitória e tal, né? Que Vila Velha e Vitória é uma do ladinho do outro. Só separa por uma ponte. E aí ele falou assim, ah, a gente considera grande Vitória, Vitória e Vila Velha. E aí tem as cidadinhas ao redor, que tem Guarapari, tem Serra, tem essas cidadinhas menores ao redor, né? Mas as duas maiores, acredito que sejam Vitória e Vila Velha mesmo. E ele, ah, deve ter umas duzentas e poucas mil. Eu falei, ah, beleza, né? Umas quatro vezes maior que Videira. Aí eu fui jogar no Google e eu descobri que a grande Vitória tem dois milhões de habitantes. Pelo menos foi a informação que eu encontrei no Google, né? Posso estar um pouco equivocada. Se alguém mora aqui em Vila Velha há mais tempo, pode me corrigir aqui nos comentários. Mas eu acho muito tranquilo morar aqui em Vila Velha. Faz pouco tempo que eu tô aqui, eu passei dois meses com o Bruno no final do ano. Aqui eu passei janeiro e fevereiro com ele. E agora a gente tá em abril, eu cheguei essa semana. E agora sim eu vou morar, né, oficialmente aqui. Mas eu acho que também depende muito da região em que você mora, do bairro em que você mora. Eu e o Bruno, a gente mora no melhor bairro aqui de Vila Velha. É numa região super bem localizada. Então é super tranquilo. Eu posso sair à noite, passear com o Canela, não tem problema. É super seguro. Na nossa rua tem ronda 24 horas. Então, assim, não vejo perigo mesmo. Se eu quiser sair à noite, levar o celular também, levar a câmera, não tem problema. Nunca vi nada suspeito, nunca vi ninguém estranho na rua, nada assim. É um bairro muito familiar aqui, é um bairro muito de família, onde a gente tá aqui em Vila Velha. Então eu saio passear com o Canela, eu encontro mais um milhão de pessoas passeando com cachorro, passeando com criança. Tem vários estabelecimentos aqui perto mesmo, tudo na mesma quadra. Tem padaria, tem pet shop, tem salão de beleza, tem laboratório, tem um monte de coisa, tudo aqui pertinho. Então é um bairro super bem localizado e aqui é muito tranquilo de morar. Eu realmente não vi nada de perigo, nada que me assustasse. Nada mesmo, assim, é super tranquilo. E eu acho que é isso, eu acho que também, claro, depende da região em que você mora. E eu não conheço os outros lugares, né, só fui passear em outros bairros, assim. Mas aqui onde a gente mora é super, super, super tranquilo. Não tem o menor problema com segurança aqui, porque realmente é muito de boa. Vou mostrar pra vocês a vista linda que eu tô tendo aqui, que eu sempre deito nessa rede e nunca mais quero sair, ó. Então eu aqui, o Canelinha tava deitado aqui na caminha dele, saiu pra dar um rolê pela casa, que ele não sossega. E olha só se não é maravilhosa essa vista que a gente tem aqui. Olha. Olha, lá em cima é o convento da Penha. E aí a gente tem nossas mesinhas aqui, nossa rede, nosso varal com os calçados. Mas olha, essa é a terceira ponte, essa coisa cheia de carro passando é a terceira ponte, que é a que liga a Vitória de Vila Velha. E lá em cima é o convento, olha como é lindo. Meus amores, esse foi o vlog de hoje. Hoje já é 11 horas, a gente tava assistindo O Mecanismo, que é uma série que eu e o Bruno estamos assistindo. Atrasado, né? Todo mundo já assistiu, menos a gente. Então a gente começou ontem, já assistimos 13 episódios, tem só 8, né? Até que tô gostando. Ontem eu assisti o primeiro episódio e não gostei muito, hoje tô gostando mais. Gostei mais desses dois episódios que a gente assistiu. Tô caindo de sono, são 11 horas e eu acostumei a dormir cedo e acordar mais cedo. Então eu vou dar boa noite pra vocês. Espero que tenham gostado do vlog de hoje. Eu quis gravar só pra registrar o nosso primeiro dia morando juntos. Que na verdade foi ontem, mas enfim. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.